Bom dia pessoal, iniciando a missão de hoje. Então, estou iniciando a pintura dessa carenagem, estou aqui desde as 6 da manhã, já dei a primeira mão. Agora eu vou deixar ela secar bem, para ir dar a primeira mão por baixo dela, e depois vim com a segunda mão de acabamento. Um bom dia a todos!